Oi minhas gatinhas, tudo bom com vocês? Meninas, no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como eu faço um esfumado marrom no meu olho Antes de começar a assistir o vídeo, já me ajuda com o like, amiga, que é muito importante Vocês sabem porque eu falo sempre que é importante Se inscreve aqui no canal pra não tá perdendo nenhum vídeo Nenhum vídeo vocês vão perder se vocês se inscreverem E me segue lá no Instagram porque eu tô lá todos os dias E quem quiser continuar assistindo esse vídeo, vem comigo Outra coisa, tem uma novidade no vídeo, então assistam até o final Eu vou começar com a paletinha que vocês já conhecem Essa aqui, eu amo essas cores E eu vou usar esse marronzinho de início, gente Eu vou aplicar ele por todo o meu côncavo, né, esfumando Eu vou aplicando aqui, ó, em todo o meu côncavo Gente, pera aí, deixa eu só pegar um espelho Pronto E vocês vão esfumando de levinho Aqui nessa parte, ó Em movimentos circulares de vai e vem E eu amo maquiagem marrom por conta disso Porque é uma maquiagem muito rápida Você consegue fazer com poucas cores Não precisa intercalar tanta cor E a maquiagem sempre fica boa É uma maquiagem neutra É uma maquiagem neutra que você consegue usar em todo tipo de lugar Casamento, aniversário, padaria Onde você quiser, você consegue estar usando essa maquiagem Então, amiga, maquiagem pra vida Depois de ter esfumado com esse marronzinho mais claro Eu venho agora com o marronzinho mais escuro A cor não é tão diferente, mas ele é mais escuro que o outro E no marrom o segredo é formar degradê Da mesma forma Eu vou aplicando aqui E vou subindo pro côncavo Côncavo bem leve Quanto não trisca Agora eu vim com essa corzinha aqui Ela é um meio que, eu não sei, um bege Cinza Não faço ideia de que conceito Eu não consigo saber o nome dessas coisas Aí eu vou aplicar aqui na frente do meu olho Volto com o pincel que a gente usou no início Só pra unir essas cores Nos cílios inferiores eu vou usar a mesma sombra que a gente usou no início Esse marrom aqui E como vocês já sabem que eu amo o meu cantinho iluminado Então eu vou usar essa cor aqui, ó Ela é meio rosinha, um rosinha bem claro E cintilante Aí eu vou aplicar no meu cantinho da lágrima Eu amo, gente, maquiagem com esse cantinho iluminado Pra mim faz toda a diferença na maquiagem Eu coloquei um cílio, gente Pra dar um up, né Agora eu vou fazer a minha pele E já volto pra mostrar o resultado pra vocês Bom, meninas, a maquiagem é essa, amiga E na verdade eu quis fazer essa maquiagem Porque eu queria falar pra vocês De um curso que eu descobri De Juliana Balduino E esse curso que ela dá É um curso profissional de maquiagem Onde ela explica tudo sobre pincéis No caso, pra que serve cada pincel Ela vai mostrar pra vocês maquiagem pra casamento Maquiagem pra formatura Maquiagem profissional mesmo Maquiagem pra dia a dia Tudo relacionado à maquiagem, sabe Delineador, cílios postiço Como disfarçar olheiras Tudo que vocês precisam saber de maquiagem Vai estar lá no curso dela E conversando com ela Eu consegui a primeira aula pra vocês aqui do canal Inclusive eu vou deixar aqui na descrição do vídeo O link do curso e o link da primeira aula dela Então se vocês quiserem, tiverem interesse Vão lá, conheçam o trabalho dela Com certeza que se você, assim como eu Que é apaixonada por maquiagem Vocês vão amar Me contem aqui nos comentários O que você achou do vídeo de hoje E se você foi lá ver o curso O que achou do curso O que achou dessa primeira aula Que ela disponibilizou pra gente aqui Exclusivamente pra gente aqui E eu espero muito que vocês tenham gostado Que vocês acompanhem ela lá também Um beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau